Vamos saber agora quais foram os vencedores do Prêmio Maior Valor de Revenda Veículos Comerciais no evento da Autoinforme em parceria com a Frotensia e a Texto Final de Comunicação. Muitas novidades, dá uma olhada. Os veículos comerciais carregam o Brasil nas costas. Hoje circulam pelas nossas estradas e cidades mais de 6 milhões de unidades, de caminhões e utilitários de carga. São importantes ferramentas de trabalho, por isso, ao investir nesse tipo de veículo, o frotista ou o motorista autônomo precisa ter segurança de que vai fazer um bom negócio, com um produto confiável e que não vai perder muito o valor na hora da revenda. Com base no estudo de depreciação de veículos, a agência Autoinforme, em parceria com a editora Frota e a Texto Final, criou o Prêmio Maior Valor de Revenda a Veículos Comerciais. Esse prêmio tem um grande valor porque ele tem uma visão bastante objetiva. Quem ganha esse prêmio são as próprias montadoras que fazem o seu papel de um trabalho de pós-venda bem feito, um trabalho de mercado secundário. Era perfeito isso aqui para caminhões porque o transportador necessita um dado fundamental na hora da compra. Ele quer saber se aquele caminhão que ele está comprando, se aquele utilitário, vai ter um bom valor de revenda porque isso é importante para o negócio dele. Realizado na belíssima sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e Região, SETSESP, esta segunda edição do evento contou com a presença dos principais dirigentes da indústria, que falaram da importância do prêmio para o consumidor e para o mercado em geral. Isso comprova que o mercado não só compra um veículo novo, ele demonstra também que o mercado tem boa aceitação para o veículo usado e semi-usado. Para chegar ao índice de depreciação, foram comparados o preço do veículo comercial zero quilômetro no primeiro quadrimestre de 2013 com o preço do mesmo veículo no primeiro quadrimestre de 2016, ou seja, após três anos de uso. Nós fizemos um prazo de três anos para dar uma ideia para o consumidor de quanto ele vai perder. E perde muito pouco, a gente está percebendo que o mercado de caminhões está bem valorizado, o campeão geral teve uma depreciação de 14,5% em três anos de uso, é muito pouco. Diversas marcas e modelos foram premiados. Um destaque para a Mercedes-Benz, que ficou com um troféu de campeão geral nos dois segmentos. Entre os utilitários de carga, com a Sprinter Van, na categoria Minibus, que desvalorizou apenas 15,9% no período. E com um caminhão leve, Sprinter 415, que perdeu apenas 14,5% do valor após três anos de uso. Nós já estamos construindo a história dentro desse segmento, desde 1994, quando nós introduzimos o primeiro veículo aqui no mercado brasileiro para esse segmento, o MV 180. Em 1997, introduzimos a Sprinter. Então, já com quase 20 anos de mercado, o que a gente vê, na realidade, é tudo aquilo que a gente coloca à disposição em termos de qualidade e tecnologia dentro do nosso produto, a gente vê reconhecido agora. O prêmio Maior Valor de Revenda Autoinforme teve ainda um importante apoio da Cummins, maior fabricante independente de motores diesel e componentes. Apesar de ser uma empresa fabricante de motores, ela está presente no segmento de componentes com uma força muito grande e atuando muito perto dos seus clientes finais, que são os frotistas. Paralelamente, é muito importante para nós, junto ao SETSESP, ser reconhecido como uma empresa fornecedora de serviços, porque a Cummins hoje tem a maior rede de distribuição de produtos e serviços para motores diesel no Brasil. Confira agora a lista dos veículos de carga que menos perderam valor de mercado após três anos de uso e o índice de desvalorização no período. Esse prêmio vai se consolidando cada vez mais como uma referência no setor, pelo profissionalismo, pela forma criteriosa como ele é conduzido. Para nós da Volvo é um reconhecimento importante, porque traduz a qualidade do nosso produto, traduz a rentabilidade que esse produto deixa para os nossos clientes e eu tenho certeza que também é muito importante para os nossos clientes, que vão valorizá-lo e vão procurar esse indicador como uma referência na hora de fazer negócio. Para o mercado e para os clientes, a oportunidade de verificar realmente quais são as marcas confiáveis, quais são as marcas que estão trabalhando de acordo com as suas necessidades, que estão entregando aquilo que ele realmente precisa em termos de valor de revenda, que é um ponto, como eu comentei, extremamente importante na conta do custo operacional de toda a vida do produto. O próximo prêmio maior valor de revenda autoinforme será em outubro, quando serão revelados os carros mais valorizados do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti